Os discípulos se acercaram no Monte das Oliveiras a Jesus e perguntaram a Ele Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus começou a falar no versículo 6 E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras Vede, não vos assusteis Irmãos, é isso, é importante Não nos assustemos Porque nós sabemos as coisas que vão vir E talvez o povo não saiba, as pessoas não saibam Mas nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que essas coisas terão de vir Se não é na nossa geração, vai vir nas gerações futuras, vindouras Mas nós oramos assim, nós pedimos para o Senhor que seja na nossa geração Porque nós queremos ser arrebatados vivos para encontrarmos com o Senhor Lá nos ares Ou melhor, como vencedores, como o filho varão ser arrebatado até o trono de Deus Portanto, não fiquem assustados Essas coisas vão acontecer, mas nós estamos fortalecidos Deus está cuidando principalmente, está cuidando dos seus escolhidos Por isso eu venho insistindo, irmãos, nessas últimas mensagens Seja você também um escolhido Não basta apenas ser um cristão Não basta apenas ser aquele que confessou o nome de Jesus Invocou o nome de Jesus e foi salvo Teve seus pecados perdoados E nós tiveram seus pecados perdoados Mas nós precisamos avançar mais um passo Nós precisamos consagrar nossa vida para o Senhor Nós precisamos, como os doze apóstolos, deixaram tudo para seguir o Senhor E seguir o Senhor significa o que próprio Jesus disse Em Mateus 16, versículo 24 Se alguém quer me seguir, isto é Se alguém quer vir após mim Tem que, o que? Tem que, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me E não amar a vida da alma Vem em seguida E encontrará a salvação da sua alma Portanto, nós estamos convocando você também Para ser um desses escolhidos Sendo um desses escolhidos Quando vierem essas coisas do final dos tempos Nós não precisamos nos assustar Deus vai guardar-nos Deus vai nos usar ainda como instrumentos Para que tudo isso seja a favor do seu reino que virá E nós queremos participar dos mil anos reinando juntamente com Cristo Não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Ainda não é o fim Porque se levantará nação contra nação Reino contra reino É o que está acontecendo E haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém, tudo isso É o princípio das dores É o princípio É o começo do fim É o que eu disse Então sereis atribulados E vos matarão Sereis odiados de todas as nações Por causa do meu nome Nesse tempo Muitos vão de se escandalizar Trair, odiar uns aos outros Levantar-se muitos falsos profetas Enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos Aquele, porém, que perseverar até o fim Será salvo Perseverança É muito importante para os escolhidos E será pregado este evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações E então virá o fim Então nós, a igreja Que prega Os escolhidos Que pregam O evangelho do reino É que Ditam As regras Do ritmo Da vinda do final dos tempos Quando, pois, vides O abominável Da desolação De que falou O profeta Daniel No lugar santo Quem lhe Entenda Esse abominável A palavra abominável aqui É É quase que sinônimo No livro de Deuteronômio 29 e 17 Fala Praticamente sinônimo De Ídolo De alguém Querendo ser idolatrado No lugar de Deus Seduz Os que habitam sobre a terra Por causa dos sinais Que lhe foi dado Executar Diante da besta Dizendo aos que habitam Sobre a terra Que façam uma imagem A besta Aquela que ferida A espada Sobreviveu Então A besta Essa primeira besta Que está falando É o falso profeta Ele fala lá Por anticristo Que é a besta Que morreu E sobreviveu A besta Que foi ferida E sobreviveu E lhe foi dado Comunicar fôlego A imagem da besta Do anticristo Para que não só A imagem falasse Ainda Como ainda Fizesse morrer Quantos não adorassem A imagem Da besta O abominável Da desolação É exatamente Quando colocarem A imagem Dessa besta Que ainda vai falar E Quem não Quem o adorar Terá então A marca da besta Para poder sobreviver Durante a grande tribulação Não tivessem Aqueles dias Sido abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa Dos escolhidos Tais dias Serão abreviados Esses escolhidos Referem-se Ao remanescente De Israel Que foram escolhidos Pelo Senhor Eleitos pelo Senhor Mas relativamente A Israel Dele clama Isaías Ainda Ainda que o número Dos filhos De Israel Seja como Areia do mar O remanescente É que será salvo Porque o Senhor Cumprirá A sua palavra Sobre a terra Cabalmente E em breve Então Ainda que haja Muitos judeus Mas é o remanescente Que será salvo É o remanescente Que confessará Jesus como Cristo Então São os escolhidos Por causa Desses escolhidos Que Deus Abreviará Os dias Da tribulação Assim Pois Também agora No tempo De hoje Sobrevive Um remanescente Segundo A eleição Da graça Portanto Irmãos Queridos Irmãos Se você Não for Um desses Judeus Que será salvo Só no final Dos tempos Fazendo parte Do remanescente Você hoje Na igreja Você pode Ser um Desses eleitos Escolhidos Na parábola Dos trabalhadores Para Vinha Ali diz Que no capítulo 20 de Mateus Muitos são chamados Mas poucos Os escolhidos E também na parábola Do capítulo 22 de Mateus Onde O rei Viu Alguém Que não Estava De veste Nupcial No final Também Daquela parábola Jesus Também disse Muitos São chamados Mas poucos Os escolhidos Muitos São os chamados Aqueles Que receberam A salvação Eles São chamados Para a salvação Eterna Eles Não se Perderão Mais Em termos De salvação Eterna Porém O senhor Precisa Hoje Dos escolhidos Os que são escolhidos São escolhidos Para dar fruto Para ajudar Para cooperar Com Deus Na sua vontade Hoje aqui na terra Portanto Seja você Também Um desses Escolhidos E ele Enviará Os seus anjos Com grande Clangor De trombeta Os quais Reunirão Os seus escolhidos Dos quatro ventos De uma A outra Extremidade Dos céus Então ele Então ele Reunirá Os seus escolhidos Dentre Os judeus Portanto Os escolhidos Têm um lugar Especial Em Deus Seja você Um desses Escolhidos Também Principalmente No final Dos tempos Deus Vai Cuidar Dos seus Escolhidos Porque esses Escolhidos Levam a cabo A vontade De Deus Muito bem Obrigado